Trabalhei tanto essa semana, tô exausto. Mamãe, mamãe, ganhei mais um ovo de Páscula! Mais um ovo, minha filha? Mas a Páscula faz uma semana e você então tá ganhando ovo? Quem te deu esse, filha? É o creme da Páscula! Coelho, Sofia? É! Sofia, você já sabe a história da Páscula, não sabe? Eu sei! Então, filha, me conta, o que é a Páscula? Mamãe, a Páscula é quando tem um coelho bem grande, branquinho, que vai e sai, desistindo o ovo da tanta criança que é boazinha! Coelho, Sofia? É! Não tem coelho nenhum nessa história, Sofia! Jorge! Jorge! Sim, bem! A nossa filha não sabe nada da Páscula, nós fracassamos! Não, exagera, sabe sim! Não sabe nada! Minha filhinha! É, Sofia? É, Sofia? Quer ver? Filhinha, Sofia da mamãe! Eu! Conta pro papai o que é a Páscula! Papai, a Páscula é quando tem coelhinhos branquinhos, bonitinhos, grandes, que passam pelas casas, dando ovinhos pra toda criança que é boazinha! Correio! Papai, ouve só, chefe pegou pesado com a senhora, hein, velho? Deu dobro! Mas eu preciso trabalhar, eu tenho 37 filhos pra criar! Cara, você não sabe! Eu vou! Aparecer na propaganda da Dolly! E um dia eu vou trabalhar com mágico, mas sou o coelhinho da cartola! Não tem imaginação pra minha filha! Não tem coelho nenhum, Jorge! Nós vamos contar agora pra ela a história da Páscula! Não, então, Matisse! A Páscula semana passada e você tá agora! Onde que vem e te conta? Não, senhor! Senta aí, Jorge, que nós vamos contar agora! Não, eu vou jogar! Você não vai jogar nada! Larga desse tênis! Senta aqui pra jogar! Você tem tempo! Agora nós vamos ensinar a nossa filha! Senta, Jorge! Já! Então, filhos! Nós vamos te contar a história da Páscula! Não é assim? Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel, ele tava preso, ele estava vivendo na escravidão! Eles eram escravos dos egípcios! E eles viviam em condições desumanas! E eles eram escravizados por coelhinhos do mal? E eles eram escravizados por coelhinhos do mal? E eles não tinham escravizados por coelhinhos do mal? E ele ficou com o coelho do mal? E ele foi achatório, que era o coelho do mal? E ele foi achatório, que era o coelho do mal? E você tinha um coelho do mal? E ele foi achatório! E ele foi achatório! E ele foi achatório, quem sabe? Então vamos pensar assim Do lado de lá, do lado esquerdo Morava o povo egípcio Do lado de cá, terra de Gossem Moravam os israelitas Aí Deus chamou um rapaz Moisés Moisés, tire-se a Deus Porque onde pisa o lugar santo Eu sou o Deus do seu pai O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito E também tenho escutado o seu clamor E sei o quanto eles estão sofrendo Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui Para uma terra boa e vasta Onde mandam leite e mel Vou te dar um gesto de coelhos com finhos Que irão te ajudar nessa missão Soldado! Quem vai libertar os hebreus do Egito? Aú! Quem vai comer senhora depois? Aú! Quem é fofinho? Oh, fofinho também não, né? Não tem coelho nenhum nessa história Outra vez? Para com essa história de coelho Essa história de coelho não tem nada a ver Deus chamou Moisés E ele pediu para Moisés Ir falar com o faraó Para deixar o povo dele Esse que mora do lado de cá O povo de Israel livre Mas o faraó não queria deixar Os egípcios tinham muitos deuses Deuses de tudo quanto era coisa Então, começaram as pragas Moisés tinha uma vara E Deus mandou Moisés Perir a água com a vara A água do rio Tocar a água do rio com a vara Toda a água do rio Todas as águas Da terra que morava os egípcios Se transformaram em sangue Uau! E tudo era sangue Toda a água era sangue E os peixes morreram E toda aquela terra Aquela água ficou cheirando mal E os egípcios não tinham o que beber Mas na terra de Cossém Nada acontecia Mas mesmo assim O faraó não deixou o povo ir Aí, depois dessa praga Saíram das águas Rãs E as rãs invadiam as casas Entravam na roupa dos egípcios Entravam em tudo Subiam nas camas Subiam nas pessoas E era rã pra tudo quanto era lar E as rãs eram pequenas E subiam no povo E o povo ficava cheio de rãs E aquela sã subida E quem tinha medo de rãs Ficava apavorado Mas mesmo assim O faraó não deixou o povo ir E na terra de vocês Onde moravam os israelitas Nada acontecia Depois dessa praga Veio a praga dos piolhos E do pó da terra Piolhos começaram a encher as pessoas E era piolhos E o egípcio ficava cheio de piolho E era piolho pra tudo quanto é lado Piolho dos bichos Piolhos das pessoas E era piolho 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 Mas mesmo assim O faraó não deixou o povo ir O faraó chato Sim Depois dos piolhos Continuaram as pragas Porque o coração do faraó Tava endurecido E aí eram enxames de moscas E as moscas Invadiam Entravam nas casas dos egípcios E não deixavam Nas comidas Nas casas Tudo Muitas moscas Muitas moscas E quando os egípcios Sofriam O povo da terra De Gostem Ficava em paz E Deus mostrava Que ele fazia diferença Entre o povo egípcio E o povo de Sá É, nós estamos usando A sua imaginação Continua olhando o povo Depois Veio a peste Agora eles vão ficar com medo Veio a peste Aí a peste foi nos animais E todos os animais Dos egípcios Morreram com aquela peste E da terra de Gostem Nenhuma só cabeça morreu O povo de Israel Não sofria com as pragas Só sofria com a praga O povo da esquerda lá O povo que morava Que eram os egípcios Depois da peste Vieram as úlceras Feridas que apareciam na pele E aí Todo o povo E os animais E tudo tinha feridas nas pés E a pele ficava toda cheia de feridas Aí o farol pediu Moisés, tira essa doença Tira essa praga Moisés orava a Deus A praga acabava Mas mesmo assim O farol Não deixava o povo ir Aí depois das feridas Aí a coisa começa a complicar Cada vez mais Aí veio uma chuva forte Raios, trofões E chuva de granizo No povo E aí era pedra Para tudo quanto era lado Pedra para tudo quanto era lado Quem não tinha morrido da peste Quem não tinha morrido Das feridas Agora Deus tinha avisado Recolhe o gado E entra todo mundo Nas suas casas Porque o granizo Matava tudo Que estava do lado de fora E aí depois Gado do granizo Aí A coisa cada vez Começava a complicar Já tinha morrido Tudo que estava exposto Aí um vento forte Veio trazendo gafanhotos E o vento jogava gafanhotos Em cima de todo mundo E era gafanhoto E como eles eram levinhos Os gafanhotos caíam na cabeça Comiam o resto das coisas E o que o granizo não destruiu O gafanhoto comeu E assim Nós estamos vivendo Cada vez Vamos chegar na nona praga Aí Durante três dias Durante três dias Todo o povo do Egito Ficou no escuro Trevas Tensas trevas Sobre o povo E tudo ficou escuridão E durante três dias Tudo foi noite Hebreu Não se enxergava nada Só havia luz Na terra de você Onde moravam os israelitas E mesmo assim O farol Não deixou Com mim Não deixou Tudo Depois disso Imagina só Imagina Aquela escuridão Veio a última praga A última A última A última A última Ovo hebreu Ovo que tanto orou de joelho Vamos fugir Sigam os coelhos Ovo hebreu Agora sem mais delongas Vamos embora Siga o Pernalonga Jorge Você definitivamente Quer acabar com a minha história Opa Até eu sei que não tem coelho Mais Já tem Já tem Já tem Não tem coelho nenhum Né Fê Agora A parte mais importante Nessa hora Vai acontecer A última praga E a última praga É que simboliza A Páscoa Daquele tempo É Páscoa É testar Pular por si Passar por si Nessa hora É a hora Que isso tem que ficar No seu coração Nessa noite Será a última praga E o senhor Irá passar E vão pegar Todos os primogênitos Devemos imolar Sacrificar um cordeiro Ele lá Santo Perfeito E passar seu sangue Pelas orelhas da porta Que este será assinado Para que quando o senhor Passar Que nossos primogênitos Sejam culpados A Páscoa Amém. 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 Então assim, depois Jesus veio e ele foi o Cordeiro. Ele que foi morto, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos vida. E esse convite, ele é aberto a você, aceitar esse sacrifício do Senhor na Cruz pela sua vida. Amém. Então Deus abençoe e que o mais importante seja é que não existe uma data da Páscoa. Hoje pode ser Páscoa Hoje é, a Páscoa é Jesus Jesus traz a Páscoa Então a gente não precisava fazer o teatro no domingo de Páscoa Porque pra nós a Páscoa é Jesus A Páscoa é o sacrifício de Jesus na cruz Que deve ser lembrado todos os dias Amém? Deus abençoe Eu tinha avisado a vocês que a gente ia continuar com a história Que era pra trazer o cartãozinho Que no cartãozinho tem uma carinha de um coelho Um coelho com uma cara de que Ué, estou na história errada Porque a gente fica sendo metralhado com essas histórias E as nossas crianças precisam saber realmente o que é a Páscoa